Opa, tudo bom? Sou de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Então, gente, hoje eu queria fazer um vídeo bem especial, de uma forma que eu gosto muito, que é começar definindo as coisas. Bom, entre ontem e hoje, eu conversei com duas pessoas, nós falamos bastante sobre potencial, sobre realmente ter potencial. E aí eu achei bacana fazer um vídeo falando sobre potencial, tá? Esses dias me perguntaram sobre talento e sucesso, e hoje eu gostaria de falar sobre potencial com vocês. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar algo, eu me retiro do ambiente e vou procurar algo neutro. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre potencial, a primeira coisa que eu tenho que definir com vocês é o que é potencial. Se não, eu estou falando de um tipo de potencial e vocês de outro, aí não vai adiantar, nossas ideias não vão fechar. Então, eu botei no Google aqui, dicionário potencial, apareceu um site aqui e me deu aqui, relativo à potência que exprime possibilidade, quantidade de eletricidade que um corpo está carregado. Vamos mudar a palavra eletricidade por energia, que eu acho que está legal. Quantidade de energia que um corpo está carregado. Vamos entender o seguinte agora. Vamos dizer, por exemplo, que eu, tá? Eu, vamos dar um exemplo, eu. Hoje eu tenho esse corpo aqui. Talvez alguém olhe para mim e me diga, cara, tu tem potencial de ter um corpo melhor, porque a pessoa avaliou a minha altura, a minha massa, não sei o que mais, e diz, cara, eu tenho potencial para ter um corpo melhor. Vamos dizer, cara, legal. Só que é o seguinte, se eu não fizer por merecer esse potencial, ele não vai vir. Vamos dizer que eu comprei um carro, comprei um Camaro, tá? Um Camaro é um carro que já vem ajustado para ter um potencial, sei lá, chegar a 150, 180, 200 km por hora. Mas eu ando numa BR que não me possibilita passar de 100, tá? Ou seja, ele tem potencial para chegar a 200 km por hora. Nós sabemos qual é o potencial, porque é algo mecânico, diferente de mim, que sou algo orgânico. Mas não serve para nada aquele potencial, porque eu não posso usar ele. Agora vamos dizer que eu trabalho numa empresa que alguém te pergunta, cara, tu tem potencial de vender mais. Vamos dizer, que legal. Só que potencial vem também de possibilidade. Ou seja, se eu tenho possibilidade, eu tenho potencial. Basicamente isso. Mas o que adianta se eu não faço por merecer? O que adianta se eu não faço para ter esse potencial? Então, assim, sinceramente a palavra potencial para mim não me interessa. É uma palavra que, sabe, não dou bola. Claro que tu avalia ela quando, por exemplo, assim, eu quero ser um corredor de jockey. Eu tenho 80 kg, tenho 1,72 m. Como que eu vou correr num cavalo se o meu concorrente pesa 44 kg? Aí não dá. Aí eu quero jogar basquete. Não dá, porque eu não tenho potencial genético ou físico para isso. Tudo bem que eu posso ser algo muito extremo, mas no geral eu não tenho. Então, a gente usa potencial quando a gente fala de esportes, questão de categorias e tal. Mas fora isso, trabalho, relacionamento. E bem interessante a gente ver assim, vamos pensar num exemplo, tá? Quanto que eu ganhei no meu último ano mensal? Uma média. Todo mês, se multiplica por 12, divide por 12. Vê a média que vai dar. Ah, Deus, sei lá, 3 mil. Eu ganho 3 mil. Marrone, mas tu tem potencial para ganhar 5 mil. Não interessa. Eu não consegui ganhar. Não interessa. Vamos dizer que eu me mantive o ano todo com um peso de 90 kg. Mas tu tem potencial para chegar a 80. Não interessa. Se eu não fizer para merecer, não interessa. Então, assim, o que eu vejo quando eu falo de potencial? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que têm um potencial incrível e não utilizam. Porque é a mesma questão mecânica. Eu sei que ela pode chegar até lá por uma série de fatores que ela mesmo me mostrou. Mas eu sei que ela não faz nem por merecer a metade. E, assim, muitas vezes são pessoas que já saíram na frente nessa corrida, sabe? São pessoas que os pais fizeram algo, pessoas que tiveram uma certa ajuda. E aí você vê que quando chega na hora dela mesmo mostrar o potencial, não tem. Potencial não tem. Então, assim, não se apegue à palavra potencial. Não se apegue a ter potencial ou não. Como eu disse, ah, você é um atleta. Ótimo. Um bom treinador vai poder avaliar o teu potencial. Mas fora isso, para trabalho não existe potencial. Potencial vem de possibilidade de fazer. Então, vai depender do que você pode fazer. Claro que você pode dizer assim, ah, pelo que eu fiz, eu poderia ter alcançado mais. Ok? É o mesmo que dizer pela quantidade de vezes que eu joguei na Mega Sena, eu poderia ter ganho. Ah, estou passando uma polícia aqui ou uma ambulância. Então, interessa isso? Quanto eu joguei na Mega Sena, se eu não ganhei? Não. Então, pense mais nisso. Cara, o quanto eu quero fazer? Olha, hoje eu vou trabalhar, eu trabalho na área de vendas, eu vou ligar 100 vezes. Eu vou ser atendido por 100 clientes. Ótimo. Liga. Ah, Marrone, mas eu fiz 500 ligações e 90 só me atendeu. Ok? Mas você foi muito bom. Agora, eu falar que eu tenho que ligar 100 ou ligar 30 e dizer, ah, não dá mesmo esse negócio. Não. Sabe, a mesma coisa com dieta. Eu vejo gente que quer ficar definido, mas não faz para merecer, não faz dieta, não faz nada. Hoje a gente quer ficar grande e só come e não treina. Quando tu está comendo para treinar, tu está comendo para treinar. Entende? É que nem um cavalo. Ele come muito para correr muito. Não comer muito e ficar parado. Aí não dá. A mesma coisa é dieta. Quanto tu aguenta fazer dieta? Essa é a palavra certa quando você quer. Ah, hoje eu não consigo. Então, ok, faça o que você pode, tá? Pense um pouquinho sobre isso, sobre potencial e veja. Não dê bola para o seu potencial, dê bola para o que você é capaz de fazer. Potencial é igual possibilidade. Potencial é igual aquilo que tu sabe, uma previsão. Mas agora, quanto tu realizou, interessa o que tu realiza. Ninguém vai te avaliar na vida pelo teu potencial. Ninguém vai te avaliar na vida pelas tuas possibilidades e resultados. Vão te avaliar na vida pelos teus resultados. E tu deve te avaliar pelos teus resultados. Sabe o que tu é hoje? A soma dos teus resultados. Só isso. Se hoje tu ganha 2 mil por mês, tu é isso. Se hoje tu tem um corpo assim, tu é isso. Tu pode mudar sim, quando tu quiser. Só tu botar na cabeça e dizer, não, chega, eu não quero mais isso. E pronto, você vai mudar. Mas enquanto você não botar na cabeça isso, de nada adianta. Tá? Pense nisso com carinho e vamos em frente então. Grande abraço. Pense nisso.